Os concurseiros de plantão podem reforçar os estudos e comemorar. Ao que tudo indica, em 2023 será aberto o concurso para a Polícia Militar de Pernambuco. Veja os detalhes para a abertura do edital PMP e confira outros detalhes neste vídeo. Se você gosta de conteúdos relacionados a concursos públicos, não esquece de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. Um novo concurso público da Polícia Militar de Pernambuco terá edital lançado para suprir parte da demanda da corporação em breve. A informação foi revelada pelo comandante-geral da PMPE, o coronel Tiberio César dos Santos, após participar do programa Passando a Limpo da Rádio Jornal nesta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Em uma entrevista exclusiva para o portal NE10, o comandante disse que a PMPE pode abrir um novo concurso público ainda em 2023. O concurso público para a Polícia Militar de Pernambuco chega em boa hora para o Estado. Atualmente, a corporação conta com quase 10 mil cargos vagos dentro de sua estrutura. Segundo o coronel Tiberio, atualmente a PMPE conta com um efetivo de 16 mil e 400 policiais. Mas o número está abaixo dos 26 mil necessários para suprir a necessidade da corporação. Se o certame realmente for confirmado, os policiais aprovados no edital PMPE 2023 só devem começar a trabalhar em 2024, após o término do curso de formação. A expectativa é que o concurso da PMPE seja escalonado e abra, até o fim de 2023, cerca de 600 vagas para novos soldados e oficiais. O número previsto agora é menor do que o então governador Paulo Câmara havia autorizado em 2022, ou seja, 2.518 vagas. Dessas, 2.400 eram destinadas para praças e 180 para oficiais. A partir disso, quais os requisitos e salários para a Polícia Militar de Pernambuco? Bem, para concorrer ao cargo de soldado, é necessário possuir ensino médio, enquanto a exigência para oficial é de nível superior em direito. Além disso, os interessados devem possuir altura mínima de 1,65m para os homens e 1,60m para as mulheres. Além disso, devem ter carteira de habilitação a partir da categoria B. As remunerações iniciais são de R$ 3.065,85 para soldados e R$ 9.253,96 para oficiais. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar radiojornal.com.br E aí E aí E aí E aí